Bom, meus amigos aqui do canal, como você viu nos vídeos anteriores, eu fiz ativação de 7 dias de degustação da nova parabólica no satélite da Sky. E nesse vídeo eu te informava você quantos canais entrou a mais. Gente, como foi com você nos vídeos anteriores, quando você faz uma ativação no site de regional na nova parabólica na Sky, no satélite da Sky, entra 35 canais. Uma merraquinha de canais aí, que não vale nem a pena, nem compensa colocar. Como você sabe, para que você possa complementar a grade, você tem que ter duas antenas com a chave de sec e você buscar os sinais do FTA lá do D2. Então é complicado, gente. Então vamos agora para o canal e vamos te mostrar passo a passo quantos canais entraram. Então, a grade de canais, quando você pede aquela solicitação de 7 dias de degustação, são 130 canais total. 35 que já estavam, no caso total a Sky coloca mais 95 canais para que você possa degustar à vontade. Então, vamos para a primeira coisa. Canal do Cliente, Canal Cultura, Hit, Ayanguera, Goiás, Goiânia, Gazeta, HD, Rede Vida, Record TV, HD, Canção Nova, SBT, TV Morena, TV Band, CNT, Rede TV Ideal, Rede Brasil, Record News, RBI, Canal Educação, Canal Educação, Canal Câmara, TV Brasil, TV Justiça, Canal Governo, TV Comunitária, TV Novo Tempo. Temos também Futura, Office, Post TV 3, HD, o 2, o 3 e o 1, Tudo HD, Globo News, HD, GNT, HD, Multishow, HD, Viva, HD, Modo Viagem, HD, Discovery Kids, HD, Gloobinho, HD, Zoom, Disney, HD, Gloob, HD, Nickelandio, HD, Nick Jr., HD, Cartoon, HD, Cartoonito, HD, Tooncast, Discovery, HD, Animal Planet, HD, Discovery Turbo, HD, Discovery Teacher, HD, Discovery Ciências, HD, TV Educação, History, HD, History, HD, History 2, HD, Natio, HD, Arte 1, Trêvio, Trêvio, Box Brasil, HD, Fashion TV, Discovery Home, Home, né? TLC, HD, Discovery World, Home Garden, HD, Lifetime E, HD, Fun Network, HD, Sabor e Arte, Megapix, TNT, Cinemax, Space, Estúdio, Universal, Canal Brasil, EMC, TCM, Filme e Arte, Paramount Network, Paramount Network, Sony Móveis, XN, HD, Sony Channel, HD, Wine HD, Universal TV, Star Channel, USA, HD, FX, Rede Família, Cine Canal, Discovery, ID, TNT Séries, True TV, TNT Novelas, Central TV, Central TV, Agro Canal, MTV 2000, MTV Live, Prime Box, Com Central HD, MTV HD, Bisplay TV, Fish TV, Terra Viva, Canal Rural, Canal do Boi, Canal do Criador, Empreender, Empreender, HD, Agro HD, C3, HD, Band News, HD, BBC World News, Brumberg, HD, CNT Internacional, TV Gazeta, HD, Jovem Pan News, CNN Brasil, CGTN, Fonte HD, TV Evangelizar, Rede Goste, Uhul, ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, Fox Sports, Nosso Futebol, Golf Channel, Band Esportes, Canal 21, TV Artes e Canal do Criante. Então, totalizando, 130 canais à sua disposição, à vontade, para que você possa curtir aí os 7 dias. Lembrando a você que é somente 7 dias, depois disso você tem que estar contratando esse serviço, beleza? Gente, vamos ficando por aqui, vamos para o próximo vídeo, vou te mostrar funcionando agora os canais, mostrar a imagem, porém, o link, esse vídeo vai ficar no Rubro. Lá no Rubro você vai ter, desculpa, Rubro não, lá no Telegram você vai ter acesso a esse vídeo, que eu posso te mostrar a imagem dos canais funcionando, um a um, beleza? Vamos ficando por aqui, um grande abraço, espero que você inscreva, assiste o sininho, deixe o comentário, muito obrigado e show!